então galera hoje dia 29 do 11 de 2018 saiu o edital da polícia rodoviária federal e o que vamos ter então pessoal o edital agora da polícia rodoviária federal vem falando que você tem que ter noções de física ou seja você tem que saber conceitos de cinemática escalar cinemática vetorial movimento circular leis de newton e suas aplicações trabalho potência energia cinética energia potencial atrito conservação de energia e suas transformações além de quantidade de movimento e conservação de movimento impulso e colisões então isso aqui que está no edital isso aqui que vai ser cobrado de você para a prova da polícia rodoviária federal se você tem curso superior e vai fazer essa prova farei um curso pra você envolve tudo isso que está no edital olha só já adicionei só hoje eu já adicionei 17 aulas olha só você quer ser aprovado no concurso da polícia federal não dá mole abrir um grupo no whatsapp a gente está trocando ideias e um curso baratíssimo para você investir até fevereiro vou estar adicionando novas aulas gradativamente 17 primeiras aulas que é de inauguração do curso beleza e logo logo vamos adicionar aula toda a semana de cada item desses aqui ó então numa semana vamos ter sete aulas novas até a data da prova que vai ser lá para fevereiro de 2019 então se você está preparado querendo se preparar esse é o momento certo beleza chega junto aí ok um abração e vamos com tudo em